Fala meus cinemaníacos, hoje o Cine Notícias é sobre a D23, esse evento da Disney e ontem atrapalharam aí as gravações, nós não conseguimos fazer mas hoje estamos aqui e dá um trabalhão de fazer essas gravações então já deixa o teu like se você já é antigo, se você é novato se inscreve no canal, se inscreve no canal, senta aí na poltrona que agora vem bastante informação, então vamos nessa Robert Downey Jr. que por 11 anos deu vida a Tony Stark, o Homem de Ferro foi homenageado pela Disney em uma cerimônia na D23 o ator recebeu o título de Disneyland, ou seja, Lenda da Disney em um painel apresentado por Bob Iger, o presidente da empresa e o Robert deu um discurso bem humorado ele disse, abre aspas na primeira vez em que fui a Disney, eu fui transportado para outro lugar minutos depois de ser preso fecha aspas brincou arrancando risadas do público e ele também disse, abre aspas fazer Tony ao longo desses anos com a ideia de que a tecnologia pode nos guiar para a iluminação ou para a destruição foi um grande presente então, quero agradecer aos fãs que tornaram isso possível fecha aspas também foram homenageados o ator e diretor John Favreau e a também conhecida cantora e atriz Cristina Aguilera e também foi muito falado do Disney Plus o serviço de streaming da Disney foram anunciadas várias novidades mas vamos focar na Marvel que eu sei que é a grande expectativa de vocês essa parte do streaming em que só se refere a Marvel vamos lá foi falado mais um pouco sobre a série What If que em português significa EC é um dos projetos mais aguardados do Marvel Studio para a quarta fase ainda que não deva ser decisiva para mudar o futuro do universo cinematográfico da editora afinal, assim como a série de quadrinhos O que aconteceria se a produção mostrará cenários alternativos dos eventos da linha temporal central esta é a primeira animação do estúdio e contará com o retorno praticamente de todos os atores que já passaram pelas telonas seja como herói ou como vilões uma das tramas que envolve esse seriado vai ter a Agente Carter como Capitão América imagina isso cara, será muito legal não é a toa que a primeira prévia do seriado empolgou tanto o público durante a apresentação que foi muito aplaudido na D23 Scarlett Johansson, David Harbaugh e Florence Pugge não estiveram na D23 porém, em um vídeo direto do set o trio introduziu uma prévia inédita de Viúva Negra exclusiva para os presentes no evento nos Estados Unidos o material repete a mesma sequência de ação exibida há um mês na San Diego Comic Con com a Natasha e a Helena lutando em um apartamento em Budapeste em sequência, o personagem de David Harbaugh é apresentado Harbaugh ainda aparece com um uniforme de couro todo vermelho portando um escudo e com uma pequena máscara cobrindo apenas parte do rosto este momento, ainda em breve, parece que vai confirmar que o ator interpretará o Guardião Vermelho e a prévia também apresenta um novo traje para a Viúva Negra todo branco, o macacão de corpo inteiro tem apenas alguns detalhes em preto e cinza e foi exibido no pavilhão de eventos central vocês gostaram mais desse uniforme branco ou preferem aquele outro anterior? rumores dizem que Tony Stark irá aparecer neste filme será que é uma imagem antiga ou coisa nova? alguns sites dizem que ele foi visto nos sets de gravação desse filme da Viúva Negra o ator Simon Liu, o astro de Shang-Chi usou seu Twitter para comemorar o anúncio e celebrar a representatividade então ele disse, abre aspas que mundo incrível é esse que vivemos hoje onde podemos ver representatividade de maneira que nunca imaginamos na infância fecha aspas o elenco de Os Eternos assim como na Comic Con apareceu no painel da Marvel na D23 os atores apareceram no painel e subiram no palco para mostrar as artes conceituais de seus novos uniformes criados em 1976 os Eternos são uma raça de super-humanos criados pelos alienígenas celestiais durante sua visita à Terra o filme terá a direção de Cloisal e o elenco estará incluso a Angelina Jolie o elenco de Os Eternos adicionou três novos integrantes o nome deles são um novo Eternos chamado Druig played by the great Barry Keoghan e acredito que isso não é tudo como nosso final Eternos, Circe temos Gemma Chan e eu posso confirmar que playing a non-Eternos no filme nomeado Dane Whitman é Mr. Kit Harington esse é um grande nosso diretor Chloé Zhao está em Londres está preparado para trabalhar mas eu realmente queria que vocês conhecerem senhoras e senhores nossos Eternos uma arte de divulgação de Falcão e o Soldado Invernal foi distribuída durante a D23 e revelado o novo uniforme dos personagens da série do Disney Plus o visual mais sombrio de Buck parece distanciá-lo do antigo Soldado Invernal enquanto o Falcão se aproxima dos uniformes nas HQs em entrevista durante a D23 Anthony Mackin esclareceu que apenas ter recebido o escudo do Capitão América seu personagem permanece sendo o mesmo então ele disse abre aspas sou Falcão e sempre serei o Falcão fecha aspas Kevin Feige anunciou que Emily Van Kamp voltará em Falcão e o Soldado Invernal como a Agente 13 lembra dela galera? aquela que era sobrinha da Agente Carter e Wade Russell será o John Walker nos quadrinhos John Walker é conhecido como o Agente Americano personagem clássico do Capitão América além de Mackin e Sebastian Stan nos papéis do título Daniel Brum retornou como Barão Zemo lembra deles galera? é que criou toda aquela confusão lá em Guerra Civil ele está de volta visão e feiticeira escarlate aparecem em clima de anos 50 no pôster da série da Disney Plus Vandavision divulgado durante a D23 e se vocês prestarem atenção na sombra dos personagens é possível ver suas outras versões com a feiticeira escarlate usando o seu capacete durante a convenção da Disney foi confirmada a Kate Denning que interpretou a Darcy nos primeiros filmes de Thor e Randall Park que fez o Agente Jimmy Who que era lá do Homem-Formiga e a Vespa lembra deles? que ele incomodava bastante o Scott Lang então eles se juntaram a Elizabeth Olsen e Paul Batten no elenco as consequências dos eventos de Vandavision serão abordados em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura o próximo filme do Doutor Estranho e também a Marvel anunciou o desenvolvimento de três séries a Marvel anunciou o desenvolvimento da série live action sobre a Kamala Khan que será a Miss Marvel segundo o Hollywood Reporter Bishop K. Ali vai escrever e será o showrunner da série logo em seguida a Marvel confirmou que o Disney Plus terá uma série live action da She-Hulk o anúncio foi durante o painel do estúdio no evento ainda que não há detalhes sobre o elenco e data de estreia Cavaleiro da Lua teve sua série confirmada também na D23 Kevin Feige, presidente do Marvel Studios revelou o anúncio durante o evento junto com a confirmação que vai existir também a série da Miss Marvel e da She-Hulk já o Gavião Arqueiro depois de seu tempo como Hounin sedento de sangue que empunhou espada em Vingadores Ultimato deve ter uma boa história de redenção e ainda foi revelado durante a D23 o primeiro teaser trailer da sétima temporada da série Agentes da SHIELD todos os presentes nessa convenção foram ainda presenteados com uma visualização exclusiva do primeiro episódio da nova temporada da série produzida pelo canal ABC e em clima de festa na D23 a Disney revelou o nome da atração de Vingadores que será inaugurada no parque da Califórnia o Avengers Campus o presidente da Disney Parks Bob Champer comentou hoje os planos para o campo dos Vingadores então ele disse abre aspas estamos construindo uma terra imersiva temática de super-heróis da Disney Califórnia onde nossos convidados poderão se unir aos Vingadores para salvar o mundo fecha aspas o que chamou mais atenção é o destaque que o Homem-Aranha receberá nesta área e a Disney fez questão de demonstrar que nessa categoria o herói é dela e será muito bem usado por ela e só lembrando que tanto a Califórnia como Paris e Hong Kong terão uma expansão de uma área em comum chamada de Avengers Campus espero que tenham gostado galera essas informações foram as de hoje a D23 é um evento da Disney muito legal focamos mais na parte da Marvel espero que tenham gostado então um forte abraço para você fiquem com Deus e tchus tchus